Quem adquiriu essa cenoura no ano passado, teve uma valorização de 178%. Quem comprou essa cenoura no ano passado, tá com essa cenourona aqui hoje. E essa cenoura aqui tá entrando diretamente no orifício... A apreciação em plenário deve haver um interstício, deve cumprir o interstício de ao menos duas sessões entre a divulgação do parecer da comissão e o início da discussão ou a votação da respectiva matéria. Justamente para que os parlamentares saibam aquilo que tá sendo votado. Tenham consciência daquilo que tá sendo votado, leiam o parecer da comissão especial e não aprovem esta atrocidade contra a população brasileira, principalmente os mais pobres, fomentando miséria, fomentando desigualdade social e prejudicando principalmente as famílias mais necessitadas. Esta quebra de interstício não só não está em consonância com o regimento interno da Câmara dos Deputados, como também o indeferimento da questão de ordem em relação ao intervalo mínimo de quatro horas, desde a apreciação da comissão especial, da divulgação do parecer da comissão especial para a apreciação em plenário, também não foi respeitado. Por isso, a votação foi absolutamente nula por desrespeitar os dispositivos constitucionais e justamente por isso pedi para utilizar este tempo de dez minutos para comentar e criticar o indeferimento da questão de ordem pelo Presidente da Câmara dos Deputados na sessão anterior. Se de fato o Presidente da República quisesse, ou este plenário quisesse ajudar a população mais pobre, estaria cortando na própria carne, não estaria batendo recorde de gasto no cartão corporativo, passando dinheiro público para comprar churrascaria, para comprar padaria, gastando em viagem no Guarujá, gastando para consertar jet ski da marinha, estaria respeitando dinheiro público. Como nós vimos as irregularidades na auditoria que eu relatei na comissão de fiscalização do cartão do corporativo, mais do que isso, a investigação que também saiu da comissão de fiscalização graças ao deputado Elias Vaz, que verificou que dois vídeos, dois vídeos de 30 segundos custaram um milhão de reais de propaganda para o governo federal e a Polícia Federal aceitou essa investigação e está agora vendo quem são os responsáveis porque um vídeo de 30 segundos de propaganda do governo federal custando um milhão de reais é absolutamente inaceitável. Não há produção, não há elenco que suporte todo esse tipo de gasto público para fazer um vídeo de 30 segundos. E mais do que isso, o próprio aumento que o Presidente da República deu a si próprio, deu a todos os milhares de servidores militares que acumulam cargos também na administração federal, este auxílio, este aumento de 30, 33% no auxílio, não vai adiantar de absolutamente nada. E não vai adiantar de absolutamente nada por uma razão muito simples. E eu trouxe uma das razões para este plenário, Sr. Presidente, dentro desta sacola aqui. Uma das razões pelas quais o reajuste no auxílio não vai adiantar absolutamente nada é porque o ativo que eu trouxe aqui nesta sacola foi o ativo que mais se valorizou do ano passado para cá. A melhor dica de investimento do ano passado para cá. O ativo, Sr. Presidente, é uma cenoura. Essa cenoura aqui, essa cenourinha aqui, quem adquiriu essa cenoura no ano passado, no ano passado, teve uma valorização de 178%. O que adianta reajustar em 33% o auxílio se a inflação está em 178%? O que adianta imprimir mais dinheiro, fazer mais dívida se a inflação está em 178%? O item básico, quem comprou essa cenoura no ano passado está com essa cenoura aqui hoje. É um absoluto escárnio com a população. Inflação do tomate em 100%, inflação do chuchu em 70% e uma reajuste de 30% com o dinheiro da própria população. Não é favor não, o Presidente da República não está tirando do próprio bolso e fazendo doação. É dinheiro público do pagador de impostos. E essa cenoura aqui está entrando diretamente no orifício metafísico orçamentário financeiro da União. Justamente no bolso do mais pobre, justamente no bolso daquele que mais precisa. Esta PEC, como nós já vimos no primeiro mandato do governo Dilma, que também aprovou um pacote de bondades, entre aspas, de 10 bilhões de reais. O pacote que está sendo aprovado aqui custa quatro vezes mais do que o pacote do final do governo Dilma. E no final do governo Dilma, no segundo mandato, nós vivemos a pior recessão da história do Brasil. E a recessão que se desenha agora com um gasto quatro vezes superior àquele que foi feito no governo Dilma é muito maior. Como já foi dito aqui, taxa de juros foi de 2% para 14%. A gente está pagando 600 bilhões de reais a mais em dívida. Porque o governo tentou baixar o juros na marretada. A gente estava com juros de Japão, com inflação de Zimbábue. Isso é absolutamente impensável. O governo tentou artificialmente baixar o preço do crédito. Tentou artificialmente baixar a inflação. Não deu certo. Agora a gente tem esse tipo de aberração. Como o deputado Mauro Benevides diz, esse congresso sequer debate o orçamento em sua totalidade. Sequer debate limite de dívida. A gente se endivida infinitamente. Os nossos filhos, os nossos netos vão pagar. E o meu ainda nem nasceu, nem tenho ainda. Não tem nenhuma mulher grávida ainda esperando. Mas só, não que eu saiba, deputado Cristino. Mas só de ter a perspectiva de filhos e netos pagarem essa dívida, o sujeito já vai nascer com o nome no Serasa. Então o governo quebra suas pernas, pega seu cartão de crédito, compra uma cadeira de rodas, dá para você e diz que está fazendo favor. É isso que está acontecendo aqui. Não se deixe enganar por populismo ou por demagogia barata. Isso sem falar no escândalo também que foi denunciado pelo jornalista Breno Pires. Mais uma vez, eu falo neste plenário. A cidade, de bom lugar, que nem hospital tem, aumentou seus atendimentos de saúde, ou diz que aumentou seus atendimentos de saúde, em 1.300% de um ano para o outro. O governador Luiz Rocha, o município de governador Luiz Rocha, informou para o SUS que os seus atendimentos aumentaram em 12.500%. Luiz Domingues, o salto foi de 39.000%. E Garapé Grande, mais uma vez eu repito nessa tribuna, nós batemos o recorde mundial de consultas médicas. O recorde mundial de consulta médica era de 17 consultas médicas por habitante, em média. Na Coreia do Sul, no Brasil, a cidade de Garapé Grande tem 34 consultas, em média, por habitante. Nossa saúde bateu o recorde da Coreia do Sul e ficou em dobro ainda. E conseguiu duplicar o número de consultas. É óbvio que essas consultas nunca aconteceram. Que esse dinheiro não foi parar na saúde na ponta. Mais bizarro ainda é o caso de Garapé Grande. Perdão, mais bizarro ainda é o caso de Pedreiras. Pedreiras diz ter feito tantas extrações dentárias. O município de Pedreiras diz ter arrancado tantos dentes que, em média, foram arrancados 19 dentes por habitante. A cidade está banguela, deputado Medeiros. Agora vão fazer o quê? Mandar o orçamento para comprar dentadura com dinheiro público? É óbvio que não tiraram 19 dentes da população inteira na cidade. É óbvio que esse dinheiro não foi aplicado na saúde da cidade. Esse dinheiro poderia ser cortado e revertido em benefício para a população. Por que não corta? É óbvio que é para fazer base eleitoral para os aliados do presidente da República. É evidente que é para construir e beneficiar, muitas vezes, inclusive com suspeita da Polícia Federal ilegalmente, campanhas e prefeituras daqueles que enviam esse orçamento na ponta e que combinam com o prefeito depois para que esse recurso não seja aplicado. Por isso, senhor presidente, peço a reconsideração da questão de ordem, que será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça e apelo ao bom senso deste plenário que não faça, não faça a gente bater o recorde de juros e inflação, que a gente vai bater caso essa PEC seja aprovada. Obrigado, presidente. E mais uma vez, eu reforço. Se de fato houvesse preocupação com o dinheiro do mais pobre, com a situação social do mais pobre, o governo poderia ter cortado, como apresentei e coletei as 171 assinaturas e foi acatado, pelo parecer do relator na reforma administrativa, o fim de super salário para juiz, para promotor, para militar que acumula cargo na administração pública federal. Poderíamos economizar 15 bilhões de reais, que sairia de quem hoje já recebe 39 mil reais por mês, quem já está no 1% mais rico da população, em regra, aqui em Brasília. Brasília chegou num ponto bizarro de ter a quarta maior, ser o quarto maior ente da federação, com o maior número de embarcações. E aqui a gente sequer tem acesso ao mar. O número de lanchas que são adquiridas aqui, pela concentração de renda, o plano piloto tem um IDH maior que o da Noruega. A gente vive numa bolha, numa ilha de fantasia financiada com o dinheiro do pagador de impostos mais pobre. E o governo faz absolutamente nada para cortar esses privilégios e repassar isso para a população mais pobre. Pelo contrário, pega o dinheiro do mais pobre, imprime mais, quanto mais dinheiro no mercado, menos o dinheiro vale. É como uma comodice, como qualquer outra. Quanto mais você tem dinheiro no mercado, menos ele vale. Basta ver a experiência do Zimbábue. O sujeito para comprar um pão tinha que levar um carrinho com um maço de notas, de tão desvalorizada que dava moeda. A gente já viu esse fenômeno acontecer aqui. A inflação, caso, repito, caso essa PEC seja aprovada, vamos bater recorde de inflação, vamos bater recorde de taxa de juros. E, enquanto isso, no governo federal, a gente vê a aquisição de 714 toneladas de picanha. Se o governo, de fato, tivesse se preocupado com a população mais pobre, não estava comprando picanha para a elite do funcionalismo público. 500 garrafas de cerveja Estela, financiada com dinheiro do mais pobre, mais uma vez para um sujeito que já tem uma renda superior a 10, 15, 20 mil reais. 400 garrafas, aliás, 3 mil garrafas de Heineken, 3 mil garrafas de Aizenbar, pagas com dinheiro da população mais pobre para a elite do funcionalismo público no governo Bolsonaro. Se tivesse se preocupado com o mais pobre, não estava comprando cerveja em plena pandemia. Esses gastos foram em 2020, 2021. Pandemia comendo solta, o governo estava fazendo festa com picanha e cerveja do dinheiro público. dos 400 Skol Bits para generais das Forças Armadas, mas nem um bom gosto o general tem para comprar bebida. É um negócio, assim, assustador ver esse tipo de número. Mais do que isso, o Tribunal de Contas da União, nesta semana, atestou que houve superfaturamento na compra de Viagra por parte das Forças Armadas. Foi quase o dobro do preço que foi adquirido este medicamento. O dobro. Mais uma vez, com o dinheiro da população mais pobre. A desancoragem na meta de inflação, ou seja, a desconexão entre a inflação prevista pelo governo e a inflação prevista pelo mercado, é o dobro daquela do governo Dilma. A inflação que o governo Bolsonaro projeta é metade da inflação real. Metade da inflação real. Isso nunca aconteceu antes na história desse país. Não há de se falar em política social sem responsabilidade fiscal. Um estudo do economista Marcos Mendes, do INSPER, demonstrou que os estados com maior responsabilidade fiscal são os estados com os melhores serviços públicos e com o melhor atendimento para os mais pobres, com os melhores programas de assistência social. O regimento, senhor presidente, ele pode ser um pouco duro às vezes, mas nada pode ser obtido sem um sacrifício. E essa é a natureza da democracia. Esse é o princípio da troca equivalente. Por isso, presidente, eu peço a vossa excelência que me dê a mão para fugir dessa terrível escuridão em que o nosso processo legislativo se encontra. Apesar de saber que há amplos precedentes que amparam minha questão de ordem, que corrente majoritária da assessoria técnica da casa corrobora minha tese, eu não repetirei nessa sessão, porque sei que o cavaleiro não cai no mesmo golpe duas vezes, mas está na hora deste parlamento elevar o coração do regimento. Mostrar seu apreço pela democracia, pelo eleitor, pela defesa da Constituição que nós juramos defender. Para finalizar, senhor presidente, esse momento triste que o parlamento vive hoje, leia um pouco de poesia para saber se isso inspira um pouco dos corações dos parlamentares que estão na votação de hoje. As armas e os barões assinalados que da ocidental praia lusitana por mares nunca de antes navegados passaram ainda além de Itapubrana, em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, e entre gente remota edificaram novo reino que tanto sublimaram e também as memórias gloriosas daqueles reis que foram dilatando a fé, o império e as terras viciosas de África e de Ásia andaram devastando e aqueles que por obras valerosas se vão da lei, da morte libertando. Cantando espalharei por toda parte se tanto me ajudar o engenho e a arte. Cessem do sábio grego e do troiano as nebergações grandes que fizeram, cale-se de Alexandre e de Trajano a fama das vitórias que tiveram, que eu canto o peito ilustre e lucitano a quem Netuno e Marte obedeceram. Cesse tudo o que a musa antiga canta que outro valor mais alto se a levanta. E vós, tais de desminhas, pois criado, tendes em mim um novo engenho ardente, se sempre em verso humilde e celebrado foi de mim vos sorriu alegremente. Dá-me agora um som alto e sublimado, um estilo grandíloco e corrente, porque de vossas águas fé bordene que não tenham inveja as da hipocrine. Mais uma vez subo essa tribuna em protesto contra o verdadeiro desastre que está sendo aprovado hoje na Câmara dos Deputados, emenda à Constituição, que, ao meu ver, é absolutamente inconstitucional, suspende o efeito da própria Constituição Federal, acaba com o princípio do republicanismo e da paridade de armas nas eleições, também previsto na Constituição Federal, e mais do que isso, prejudica os mais pobres na medida em que o governo toma dinheiro emprestado dos mais pobres para depois passar no cartão de crédito a fatura de um cheque especial que vai ser paga pela população que mais sofre e mais paga imposto nesse país. Quem mais paga imposto proporcionalmente no Brasil é o mais pobre, porque o nosso imposto está concentrado no consumo. E esse imposto, hoje, vai para bancar os privilégios e os benefícios, muitas vezes patrocinados pelo próprio Presidente da República. O Presidente da República gastou no cartão corporativo mais do que todos os seus antecessores, 16 milhões e 500 mil reais só em viagem de férias no cartão corporativo. Esse é o sujeito que ia dizer que está preocupado com o mais pobre pegando dinheiro de imposto e usando para ficar andando de jet ski por aí em plena pandemia, sequer visitou um hospital durante todo esse período e ficou utilizando o nosso dinheiro para andar de férias, ficou usando o cartão corporativo para ir em churrascaria enquanto a população está comendo e comprando pé de frango, soro de leite, orelha de porco, por causa da inflação. E isso vai aumentar ainda mais a inflação pela irresponsabilidade fiscal. Ministro da Economia, cujos técnicos haviam chegado na conclusão de que essa seria a PEC do fim do país, de repente o fim do país se transforma em responsabilidade fiscal. É realmente, é praticamente um Power Ranger, o Presidente, o Ministro da Economia. De repente ele vai lá, se transforma, vem um megazorte da irresponsabilidade fiscal e afunda o país. É assim, uma coisa triste de se ver, lamentável de se ver e com a chancela deste Parlamento, que é mais triste ainda, o Parlamento que deveria ser a voz da responsabilidade, da sensatez, está jogando o país no fundo do poço. E anotem o que eu vou dizer, anotem o que eu vou dizer, a inflação e a taxa de juros vai bater recorde e este Parlamento será o responsável. voltarei aqui após as eleições e mostrarei os números aqui para vocês da inflação e da taxa de juros e ficará muito claro a responsabilidade de todos aqueles que colocaram a digital nesse texto apenas porque estão prestes a disputar uma eleição e mesmo aqueles que se dizem de oposição, mesmo aqueles que se dizem combater o bolsonarismo, mesmo aqueles que dizem que essa é uma PEC eleitoreira, no final das contas, estão também colocando a digital para aprovar esse texto. Obrigado, Presidente. Obrigado.